Música Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A vizinha é magricela e depenada Vem tu em frente, galinha, a vizinha depenada A galinha é magricela e a vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha é magricela e bota ovos sem parar A galinha é magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha é magricela e bota três e bota cem e bota mil A galinha é magricela e bota po' O porta-pancas de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magra e sela e depenada Penta e cama de balinha A vizinha depenada A galinha magra e sela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magra e sela Bota ovos sem parar A galinha magra e sela É magrela de boca A galinha magra e sela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magra e sela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magra e sela E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magra e sela Bota ovos, e bota banca De mais bela do Brasil A galinha magra e sela A CIDADE NO BRASIL